Fala galera, como é que vocês estão? Já peço que curtam o vídeo. E logo no começo eu já quero explicar algumas coisas antes de desarmar e mostrar melhor, explicar melhor sobre a armadilha. Essa corda galera, eu utilizo apenas para demonstração, apenas para ensinar o mecanismo da armadilha para vocês, certo? Agora no caso de você montar essa armadilha realmente na mata, onde você sabe que tem animais, onde você já cevou, onde você sabe que ali tem alguma trilha ou alguma fruteira boa para os animais, você vai ter que camuflar muito bem. No caso dessa aqui, o animal vai ter que vir apenas pela frente, né? Para ele ficar com as duas patas aqui e ele abocanhar um desses dois lados. Então você vai fechar todo o perímetro da esquerda e direita e atrás. Então ele vai vir só pela frente. E outra coisa, como eu estava falando da corda, você vai utilizar cabo de aço. Não adianta utilizar esse tipo de corda de nylon assim, essas cordas de seda, que não aguentam, viu? A formiga cortadeira corta essa corda. Muitas vezes eu já armei e a formiga cortou. O próprio animal, ele consegue rebentar isso aqui com a facilidade, só se pegar pelo pescoço. Se pegar pelo pescoço, ele não consegue, mas não é todas as vezes que pega pelo pescoço. Então eu peço para vocês que utilizem cabo de aço, certo? E com muito cuidado, é claro. Tente utilizar esse tipo de armadilha apenas em locais onde tem animais que você queira capturar, não cachorros, essas coisas que eu já vi acontecer de cachorro cair. Dá muito prejuízo, muita briga, muita anarquia. Então, é isso aí. Eu vou desarmar aqui para vocês e aí a gente explica um pouco mais. Geralmente, galera, como o perímetro do laço está grande, o diâmetro do laço está bem grande, você vai camuflar o laço também, como eu já disse. O animal vai estar com as duas patas dianteiras aqui e ele vai tentar abocanhar um desses lados, certo? Então, possivelmente essa armadilha pegue pelo pé, pelas patas dianteiras, certo? Então, quando ele abocanhar, vai acontecer isso aqui, ó. Subiu o laço, percorreu todo o meu braço e pegou para cima, viu? Então, aí que está o êxodo da armadilha. Como ela sobe as partes mais finas e vai parar na parte mais grossa do braço e aperta, então, isso demonstra que a forma de captura é muito boa, porque sobe para a parte mais grossa do braço, onde ele vai ter mais dificuldade para tentar tirar o laço, ou então, se soltar e vai apertar, certo? Quanto ele mais puxar, mais vai apertar e vai dificultar bastante a fuga, certo? Agora eu vou explicar para vocês aqui todo o mecanismo que é muito simples, certinho, então, já já a gente volta. Aí, galera, agora eu vou mostrar para vocês como é que é as coisinhas certinhas. Primeiramente, você vai enfincar um toco no chão, eu enfinquei mais ou menos um palmo, certo? Aí eu fiz um entalho, um entalho quadrado, certo? Quadradinho, certinho, para vocês verem bem. Primeiro eu encerrei aqui, depois encerrei em cima e tirei as farpas tudo. Certinho? Aí o que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês o gatilho, certinho? Ó, a cordinha, que no caso de captura de animais tem que ser cabo de aço. Ó, o graveto, um gravetinho seco, normal, as duas pontas tem milho, certinho. O que acontece, galera? Você não pode colocar o nozinho fiel, o nozinho de porco, no meio. Você tem que colocar um pouquinho para o lado, vamos supor, um dedo mais ou menos para o lado. Feito isso, você vai encaixar naquele entalho. Mas não coloca no fundo demais, tente colocar quase que na beirada, para ficar de fácil, de fácil desarme, certo? Feito isso, você não precisa fazer mais nada, já está armado, como vocês podem ver. E a questão da camuflação, da camuflagem, todos os lados, lado direito e esquerdo, e atrás também, certinho? O bicho vem apenas pela frente. Ele vai ficar com as duas patas aqui, as patas dianteiras, e vai tentar abocanhar um dos lados. Isso é ele que vai decidir, certo? Então, não tem erro nenhum. É uma armadilha muito simples de ser feita. Tem uma eficácia bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. O canal está crescendo bastante. Eu estou gostando demais do resultado. Está dando muito bom. Então, eu espero que vocês estejam gostando de vídeos todos os dias, que está sendo gostoso de gravar. Cansativo um pouco. Tem gente que acha que não é cansativo, mas é sim. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou, galera! Tchau, tchau!